As 3 melhores raças para apartamento Você mora em um apartamento e quer saber se pode ter um cachorro que não prejudique a sua estadia e seus vizinhos? Saiba que muita gente tem cachorro em seu apê e conseguem conviver tranquilamente com eles sem receber reclamações sobre seu amado cãozinho. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que um cachorro deve ter em suas características para viver em harmonia em um apartamento. Bom, existem dois requisitos. O primeiro é sem dúvida ser um animal que não suje muito, pois excesso de sujeira e indisciplinas na hora de fazer as suas necessidades pode causar odores desagradáveis para os moradores e visitas. O segundo é ser um cachorro que não late muito, para que não perturbe a paz os demais moradores, evitando assim que você não seja, digamos assim, denunciado para o síndico do prédio por perturbação sonora. Agora, sem mais enrolação, sei que deve estar curioso ou curiosa para saber quais são as raças que atendem esses requisitos perfeitamente. Raça número 1, Yorkshire. O Yorkshire, ou Yorkshire, é um cachorro de pequeno porte de origem inglesa, mas não se preocupe, pois ele pode ser adestrado em nosso idioma. Falando em adestramento, essa raça é muito inteligente, o que faz dela fácil de ensinar ou de fazer as suas necessidades se encaixando perfeitamente no primeiro requisito do vídeo. Então, primeiro requisito, confere. Além disso, embora ele seja um cachorro super energético, ele também é muito tímido, com estranhos e com outros cachorros, o que faz dele um animal que late pouco, atendendo o requisito número 2. Então, requisito número 1, requisito número 2, confere. Além desse animal ser ótima companhia para crianças e ser muito amigável com estranhos. Raça número 2, Spitz, alemão. Esse cãozinho fofo e carismático que já foi estrela de muitos filmes como, por exemplo, As Branquelas. E bons para cachorro. Eu não sou um cachorro. O país não vai ser bom para Cassie. Ela é um apartamento e um cachorro de hotel de luxúria. Essa raça tem uma origem alemã, óbvio, embora seja muito amigável com o dono, é pouco recomendada para conviver com crianças arteiras. Isso porque ele se trata de um cãozinho sensível, que pode ser traumatizado facilmente. Você não terá nenhum problema com sujeiras e latidos, visto que este amiguinho é facilmente adestrado e silencioso. A não ser, é claro, que você deixe-o passar fome. E, por fim, rufem os tambores, senhoras e senhores, vamos para a raça número 1 das raças preferidas dos brasileiros para apartamento. Estamos falando do Pug. O Pug, embora tenha esses olhos arredondados e esbolgalhados característicos da raça, acreditem se quiser, mas é um cão de origem chinesa, que ganhou fama após os holandeses levarem a raça para a Europa, onde um cãozinho da raça teria sido adotado pelo imperador Napoleão Bonaparte, que cai aqui entre nós, caiu muito bem para o imperador, visto que tanto o cachorro quanto o imperador tinham baixa estatura. Esse simpático cãozinho não te dará problemas com sujeira se for bem instruído e adestrado, e, além disso, ele te proporcionará muitas risadas na hora de dormir, pois ele possui um ronco bem característico da raça. E se você possui algum outro animalzinho de estimação ou alguma criança em sua casa, não se preocupe, o Pug se dá muito bem com tudo e com todos. Mas vale ressaltar que essa raça não é muito indicada para fazer exercícios físicos intensos, visto que a sua estrutura facial óssea não favorece muito que ele pratique exercícios muito puxados, podendo levar a problemas respiratórios e cardíacos. E essas são as principais raças que são recomendadas para você que mora em apartamento. E se você gostou do vídeo, já deixa o like de você e já se inscreve no canal da Pet Afeto e deixe num comentário, se você mora em algum apartamento, fale para a gente qual a raça de cachorro você tem e como ele costuma se comportar. Ah, lembrando que você também pode dar alguma sugestão para o próximo vídeo do canal e quem sabe não gravamos um vídeo especialmente para você. Então, muito obrigado pessoal por terem vindo até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.